Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo de novo aqui com vocês, dando seguimento a nosso curso aí de direito administrativo, né, no sub-item aí processo administrativo e hoje já entrando na reta final aí nós vamos ter as duas últimas aulas que vão ser tratar basicamente do tema de procedimentos disciplinares, né, envolvendo aí os servidores públicos, né, depois disso nós teremos aí mais uma aula para resolver questões relacionadas ao tema estudado, a processo administrativo, depois passaremos aos demais temas aí do nosso tópico, né, do nosso curso. Então, sem maiores delongas, vamos aqui começar a nossa aula de hoje, hoje, que hoje vamos ter aí uma novidade, né, que será a introdução de slides a pedidos, sempre à disposição aí para melhorar a nossa aula, correto? Então, hoje nós vamos tratar de procedimentos disciplinados. E o que que são? A primeira coisa, quando você estuda alguma coisa, é importante vocês saberem, pelo menos, o conceito e a natureza jurídica, tá? Por quê? É porque é daí que você consegue desenvolver o raciocínio. Se alguma questão na prova pergunta sobre isso, né, tem às vezes que são perguntas amplas, né, vamos supor que é uma questão na prova fala discorras ou procedimentos disciplinares no âmbito administrativo. Você começa com a conceituação, isso é algo primordial, né, toda e qualquer pergunta assim, você começa conceituando no instituto, que daí você deriva as outras conclusões. Então, pessoal, são nada mais são do que são, consiste aí num procedimento instaurado para aplicação de sanções de caráter disciplinar aos servidores públicos, em decorrência de atos praticados no exercício de suas atribuições, né. Nós sabemos que existem diversas, a conduta, ela pode ter diversas implicações, tanto na seara administrativa, quanto na seara civil, quanto também na seara criminal. Então, o procedimento administrativo aqui se destina única e exclusivamente à aplicação de penas de caráter disciplinar, né. Então, por exemplo, você não vai poder condenar, por exemplo, teratológico, mas você não vai poder poder condenar, por exemplo, alguém pela prática de um crime, né, embora a conduta seja a mesma, a repercussão é outra, né. Então, esse é um procedimento que está previsto aí na lei 8.112, né, diferente da lei do processo administrativo, a 9784, correto, sendo possível aí, de acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, a sua aplicação subsidiária aos procedimentos no âmbito estadual, aos servidores estaduais, quando houver lacunas na lei. tá? As espécies de procedimento administrativo, né. Então, um dos instrumentos dispostos aí, disponíveis à administração pública, se trata da sindicância investigativa ou preparatória, que nada mais é do que um procedimento inquisitorial, então, como o próprio nome diz, não dispõe de, não exige aí o contraditório, e ele é um procedimento, pessoal, que se vocês forem ver, ele não implica a aplicação de penalidade direta, correto? Então, eu não posso aplicar qualquer penalidade ao servidor público quando eu estiver realizando essa sindicância investigativa, tá? Ela pode, obviamente, ensejar aí a instalação do PAD, né, do famoso procedimento administrativo disciplinar, que aí sim poderá ser aplicada as penalidades como nós vamos ver a seguir, tá? Esse instrumento também, ele serve para identificar eventuais falhas na prestação do serviço público, né, e aí ele pode acarretar o quê? A rescisão de contratos, a instauração de tomadas de contas, né, tem até um errinho aqui de português, né, tomadas de contas, e aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas onde que eu encontro essa previsão legal? Não há previsão legal, correto? Esse procedimento não possui uma previsão legal. Ele decorre, na verdade, do poder, do fato de o poder público deter esse poder de apurar a existência de condutas ilícitas, correto? Qual que é a outra espécie que existe aí de procedimento? Há também a denominada sindicância contraditória ou acusatória. Essa sim, prevista em lei, artigo 143 a 145 da lei 8.112, e é instrumento hábil para imposição de duas penalidades, advertência ou suspensão até 30 dias. Deixei até grifado aí para vocês não esquecerem disso. É esse o ponto que o examinador vai querer saber se vocês têm conhecimento do que se trata da sindicância contraditória para acusatória, correto? Esse é um ponto fulcral. Então, advertência quanto suspensão até 30 dias. Prazo, 30 dias prorrogáveis por igual período. E se, professor, não, esse procedimento não for finalizado em 60 dias? Não há, em regra, qualquer consequência. Se trata aí de um mero prazo próprio, correto? Correto? E da sindicância, nós, há três possibilidades aí, quando ela chega ao fim. A primeira delas, arquivamento, correto? A segunda, oposta, aplicação das penas que nós falamos, quais sejam? Advertência ou suspensão por até 30 dias. E a terceira, a instauração de PAD quando houver indícios da prática de infração mais grave. Qual o conceito de infração mais grave? É um conceito obtido a contrário senso. Por que que é a contrário senso? Porque são justamente aquelas infrações cujas penas não são a de advertência e nem a suspensão por até 30 dias, correto? Embora, pessoal, seja possível aí a instalação de PAD em decorrência da sindicância, a sindicância não é imprescindível, né? É possível a instalação de PAD diretamente, tá? E uma vez detectado a ocorrência de infrações de cara à natureza penal, né? Se a conduta, ela possui repercussão na história penal, essa cópia da sindicância tem que ser aí encaminhada ao Ministério Público Federal, né? No caso de entidade federal, para apuração de eventual crimes. E as fases do procedimento administrativo? Quais são? A primeira delas é a instauração, né? Então, a gente dá-se com a designação da comissão processante, né? Então, em que consiste? São três servidores, correto? Três servidores aí, públicos estáveis, tá? Que não sejam cônjuges ou parentes até terceiro grau do acusado, né? Visando aí a imparcialidade, tá? Então, o que é importante destacar aí? São justamente os três servidores públicos estáveis, ou seja, depois do estágio probatório, depois de adquirir a estabilidade de três anos, né? Além disso, dentre esses três, um será escolhido como presidente da comissão, né? E quais são os requisitos? Ele deve ser detentor de cargo ou de ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado, artigo 149 da lei, tá? Pessoal, importante aí, entendimento jurisprudencial, tá? A designação de comissão temporária para promover processo administrativo disciplinar é legítima, tá? Nos termos, obviamente, da lei aí que nós falamos, a lei 8.112. Existe comissão permanente? Existe, tá? Mas ela só é exigida para os casos determinados em lei. Quando a lei não determinar, a comissão é temporária, tá? A segunda fase do PAD é o inquérito administrativo, que ele se divide em instrução probatória, correto, que é basicamente onde serão produzidas todas as provas, né? Todos os meios de prova e direito admitido, né? Então, tanto a comissão processante como o servidor investigado ou servidores investigados, eles terão aí a possibilidade de produzir as provas que desejarem aí para comprovação das suas alegações, né? Inclusive, pessoal, é possível a utilização de técnicos e peritos, né? E ressalta-se, como a gente já viu lá atrás, né? Summa vinculante do STF, a ausência de advogado não implica ofensa ao princípio do contraditório, mesmo em PAD, tá? Isso é também a pergunta clássica de concurso aí, vocês devem ficar atentos a isso, né? E a prova emprestada? É possível a sua utilização? Pessoal, é possível sim a sua utilização, isso está previsto aí na suma 591 do Superior Tribunal de Justiça, né? Inclusive, por exemplo, o exemplo clássico são interceptações telefônicas. O que que se exige para a utilização? Autorização do juiz, né? Do juiz criminal, correto para o compartilhamento? E a sua, obviamente, a sua subsunção ao contraditório, tá? Se vocês forem ver, pessoal, não se admite aí questionamentos a respeito da obtenção ilícita, se as questionamentos ao invés da produção da prova, por exemplo, no caso específico da interceptação telefônica, a jurisprudência entende que ela deve ser feita no âmbito criminal e não no âmbito administrativo, correto? Então, o que que seria a subsunção ao contraditório? A pessoa falar, por exemplo, que não é ela que está nos utilizando, que não, que foi mencionada naquele diálogo, que não é ela um dos interlocutores daquele diálogo, correto? Ou que aquilo que foi falado no diálogo não é aquilo que está sendo interpretado, enfim, esse é o tipo de contraditório que vai basicamente ser, é, incidir aí a prova, né? E ao cabo da instrução será colhido o interrogatório dos acusados, né? Produzidas as provas, pessoal, o real terá um prazo de 10 dias para apresentação de defesa, se for citada por edital em razão de não ter sido encontrado, o paso passa para 15 dias e se houver dois ou mais reais, o prazo será de 20 dias. Cuida-se aí de prazo comum, ou seja, uma vez iniciado o prazo, o prazo é de 20 dias para ambos os céus, não é um em seguida do outro, não se trate de prazos sucessivos, tá bom? E a terceira parte aí, da, como a gente falou, do inquérito administrativo, cuida-se da apresentada defesa, a comissão elaborará o relatório conclusivo. Esse relatório conclusivo, ele se trata do que? Ele se trata de uma sentença, de algo parecido? Não, pessoal, a natureza jurídica dele é um parecer, isso também é pergunta clássica, tá, de concurso, né? Então, o julgamento, o que que diz, inclusive, a lei, né, o artigo 168 aí? Que o julgamento deverá seguir a conclusão do relatório, salvo ser comprovada com o cliente contrário à prova dos autos. O STF, né, entende que o relatório da comissão, na verdade, ele não é vinculante, tá? Por quê? Porque o parecer vinculante é aquele que nenhuma hipótese, ele pode ser contrariado, né? Então, se trata aí do ato que? Ele é um ato, não precisa, então, seguir o parecer ao contrário do que diz a lei. Entretanto, pessoal, é bom ponderar que o STJ, né, por isso que eu falo sempre que é importante vocês saberem o entendimento do STJ e do STF, ele entende que a administração pública, quando se depara com a situação em que a conduta do investigado se amolda as hipóteses de demissão ou de cassação de aposentadoria, tá? Então, demissão ou cassação de aposentadoria, ela não dispõe de discricionalidade para aplicar a pena menos gravosa. Então, se trata do que nesse caso, no caso de demissão ou cassação de aposentadoria, o relatório possui uma, é, se trata de um ato vinculado, correto? Então, é importante essa descrição, essa última parte, atentem-se, gravem, façam quadros, destaquem, porque realmente é algo que pode confundir o candidato e, como eu sempre falo, questões, matérias, partes que podem confundir o candidato, são fontes inesgotáveis de perguntas aí, em concursos, correto? Por fim, já chegando aqui no nosso, na nossa reta final da nossa aula, o prazo para julgamento é de 20 dias, tá? O STF, o STJ, pessoal, Superior Tribunal de Justiça, entende que não é possível, é, a incursão do judiciário no mérito, no julgamento do PAD, né, procedimento. Aquela famosa questão, se o ato administrativo é ou não, é, pode ser, se o Poder Judiciário pode incursionar aí, sobre o mérito do ato administrativo. No caso específico do PAD, o STJ entende que não. A análise, na verdade, ela se restringe ao quê? A regularidade do procedimento, né, se houve aí a observância de todas as fases, basicamente, né, se foi concedido aí a possibilidade de fazer prova ou não, né, como eu falo, se foi obedecido o contraditório, tá? Isso é importante, pessoal, só para deixar bem claro. O fato de não houver o, de não ser exigido a presença de um advogado não implica que não haverá contraditório. O contraditório ele é, sim, exigido, né, mas ele é respeitado mesmo que o advogado não estreja presente. Quando que ele será, não será respeitado, por exemplo? Na hipótese, vamos supor que não seja concedida a investigada a possibilidade de produção de prova, né, com isso o Poder Judiciário poderá funcionar aí sobre o mérito do ato administrativo. E, por fim, né, na via do mandato de segurança, é possível apenas a valoração aí da congruência entre a conduta apurada e a capitulação da pena de demissão aplicada ao PAD, correto? Vamos supor aí que o... a comissão processante, né, entenda, a autoridade julgadora, a desculpa, né, a comissão processante não é que julgue a autoridade que julgará, ela entenda, ela julgue e aplique, por exemplo, uma pena de demissão a uma situação em que a lei fala em advertência, né, ou uma pena de suspensão. É possível o investigado impetrar o mandato de segurança e ver aí, é, para discutir essa congruência entre conduta e pena, correto? Então, pessoal, esses eram os pontos que eu queria tratar com vocês aí nessa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar aí, finalizar a parte de processo administrativo, procedimento disciplinares. Incursionaremos sobre os meios de impugnação, finalizando procedimentos administrativos. Espero que todos tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo na área com vocês. Hoje nós vamos finalizar nosso tópico processo administrativo, né, encerrando aí o sub-item, procedimentos disciplinares aí no âmbito administrativo. Vamos ter mais uma aula depois de resolução de questões, né, onde nós vamos trabalhar um pouco de conceito, fazer uma leve revisão, né, e trabalhar também como que deve ser feita essas questões, né, e depois seguiremos aí no nosso curso de direito administrativo com outros tópicos aí relacionados a atos, licitações, enfim, os outros tópicos importantes para o nosso concurso, né. Então, sem maiores delongas, vamos passar na nossa aula de hoje, né, que nós vamos, como eu falei para vocês, dar continuidade aos processos administrativos, né, ficar mais, na verdade, disciplinares, desculpa, ficar mais numa parte jurisprudencial e depois vamos dar seguimento aos meios de impugnação e aí fechamos a matéria, tá bom? Então, é... bom, então, primeiro ponto, né, essa é uma natureza cautelar, uma medida cautelatória importante aí no âmbito do procedimento administrativo, que se cuida do afastamento preventivo do servidor público, né, ponto importante também questionável, o prazo. Ele pode ser, então, um afastamento do âmbito do PAD, né, pelo prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, correto? Não concluído o procedimento, o servidor retorna. Então, como eu falei para vocês, ela se trata aí de uma medida de caráter cautelatória, ela é instrumental ao processo, né, quais são os seus pressupostos? Ela, basicamente, é utilizada, pessoal, quando se entender que a permanência aí do servidor público no cargo pode atrapalhar o andamento do processo, aí vocês veem a natureza instrumental, né, quando isso pode ocorrer, por exemplo, vamos supor que as testemunhas trabalhem com o servidor, correto? Às vezes até tem uma ascendência aí, hierárquica do servidor investigado sobre essas testemunhas, para evitar uma ingerência que possa ocorrer ou pode ocorrer aí o afastamento desse servidor. Então, está previsto aí no artigo 147 da lei 8.112. Outro ponto importantíssimo, pessoal, que vocês têm que saber, é que a instauração do PAD, ela interrompe o prazo prescricional para aplicação de penalidades administrativas, tá? A interrupção é no âmbito administrativo, não venha me colocar na prova de direito penal que a instauração do PAD, ela interrompe o prazo do crime, por favor. Ela interrompe o prazo para aplicação de sanções administrativas, correto? E qual o prazo que essa prescrição fica interrompida? Pessoal, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo é 140 dias. Aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas 140 dias, de onde surgiu esse número? O que surgiu isso? Alguma conta? Algum número cabalístico? Enfim, como que os ministros do STJ chegaram a esse número? Inclusive, que está sumulado, tá? Súmula 635 aí do STJ. Pessoal, nada mais, esse número nada mais decorre do que uma operação aritmética, né? Uma soma, né? Que é o prazo máximo, na verdade, para conclusão do PAD nos termos aí do artigo 152 CAPT, combinado com o 162, paráfro segundo, ambos da lei 8.112. É basicamente aquela conta que o pessoal faz, por exemplo, dos 81 dias, né? No processo penal para a conclusão aí, por exemplo, para a preventiva, tá bom? Então, é esse, daí que surgiu esse prazo de 140 dias, tá? Outro ponto importante, questão aí relacionada a... Importante para a prova, e muito importante para quem for trabalhar na parte de patrimônio, tá? É que quando o fato objeto da ação punitiva, da administração, também constitui crime, né? Como a gente viu na outra aula, a conduta do... Suposta conduta praticada pelo servidor público, ela pode ter repercussões tanto na seara administrativa, quanto na cível, quanto na crime criminal, né? E são esferas totalmente diferentes. Então, quando o fato, além de constituir em tese uma infração disciplinar, ele constituir um crime, o prazo prescricional no âmbito administrativo disciplinar será regido pela pena combinada em abstrato, tá? A lei 8.112, pessoal, traz alguns prazos pressionais, tá? Prazo de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, correto? E esses prazos, em regra, são menores até do que os prazos previstos na lei penal, tá? Entretanto, como a gente está vendo, se a conduta, além de ter repercussões na seara administrativa, tiver repercussões também na área criminal, o prazo passa, esses prazos previstos na lei 8.112 são afastados, correto? Incidindo aí os prazos da lei penal, mais especificamente o artigo 109 do nosso código penal, tá? Pena em abstrato, tá? Então, e quando isso? Quando não houver sentença penal condenatória. Se houver sentença penal condenatória, né, ou seja, após o trânsito em julgado, ou não provimento de recurso da apelação, por que não provimento de recurso da apelação? Porque diante aí da proibição de reformação impédio, se não tiver recurso de apelação, da acusação, desculpa, não tiver esse recurso de apelação, a pena não pode ser aumentada. Então, nessas duas hipóteses, inclusive previstas aí no artigo 110, pra primeiro do nosso código penal, a pena, a prescrição será computada com base na pena imposta na decisão. correto? Na decisão, no juízo criminal. Tá? Então, sempre tenham como norte, tanto a pena em abstrato combinada pela, a pena em abstrato combinada pela lei penal, como a pena concreto fixada pelo juízo criminal. Correto? Alguma consequência, pessoal, além, obviamente, da responsabilidade aí de responder ao processo, no caso em que o servidor esteja respondendo ao PAD, há alguma consequência pra ele? Pessoal, tem duas consequências muito interessantes e muito importantes. Quais são? O servidor, ele não pode ser nem exonerado a pedido, nem ser aposentado voluntariamente. antes da conclusão do procedimento. Então, vamos supor que você esteja exercendo suas funções em determinado cargo, seja aprovado em outro, e antes de assumi-lo, você seja aí submetido a um PAD, e você é chamado no outro concurso. Você não pode pedir exoneração, antes de concluir o processo. Tá bom? Então, isso são consequências importantes aí. Tá? E por fim, pessoal, não existe em nosso ordenamento jurídico a figura da verdade sabida. Estamos caindo aí numa pergunta, o que é verdade sabida? A verdade sabida é nada mais velho que a imposição da penalidade sem o processo. Por que verdade sabida? Ah, porque é o famoso, ah, mas todo mundo sabe, né, que fulano fez isso, então todo mundo sabe a pena era aplicável. A partir da nossa Constituição de 88, promulgação da nossa Constituição, esse instituto deixou de existir. Por quê? Porque toda pena tem que necessariamente decorrer aí de um processo, né? Outro ponto também importante, servidor público cedido pratica um ato, uma infração supostamente disciplinar no órgão. Então, vamos supor, isso é algo comum, vamos supor que um servidor da Infraero, ele é cedido ao INSS, ele pratica uma suposta infração penal. A quem compete aí a adoção das providências? Bom, pessoal, segundo entendimento aí também consolidado, a instauração do procedimento, né, do PAD, ela vai se dar no órgão em que tem ocorrido a infração, então é no órgão cedido. Então, no nosso exemplo dado, é o INSS, o órgão que determinará a instauração. Entretanto, pessoal, o julgamento e a aplicação de eventual sanção, ela deve ocorrer onde? No órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado, então, ao órgão cedente, no nosso exemplo, ao Infraero seria o órgão aí que deveria julgar e eventualmente aplicar a sanção, tá? Por fim, também outro ponto interessante, as instâncias administrativa e penal, como vocês sabem, elas são independentes, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa da autoria na esfera criminal, tá? Não se confundam, por favor, com a ausência de provas, né? A sentença penal tem que reconhecer. Determinado fato não ocorreu. O fato supostamente imputado ao servidor, ele não ocorreu. Ou o fato ocorreu, mas não foi o servidor responsabilizado, o que efetivamente o praticou. Nessas duas hipóteses, se houver essa sentença, essa conclusão na sentença penal, haverá repercussões aí na seara penal. E antes, pessoal, da gente entrar aí nos meios de impugnação, eu vou trazer para vocês também outro ponto importantíssimo, que diz respeito à possibilidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar disciplinar por intermédio aí do, como que eu posso dizer, de denúncias apócrifas, né? Que são denúncias apócrifas, são denúncias anônimas. É possível, pessoal, o que vocês acham? É possível uma notícia anônima chega ao órgão de administração, a autoridade competente instaurar o procedimento administrativo? Pessoal, não, correto? Tanto o STJ quanto o STF entendem que não é possível a instauração do procedimento, diretamente do procedimento administrativo disciplinar. Está fazendo já uma ampliação também do inquérito policial, tá bom? Quando houver, quando decorrer de denúncias apócrifas. O que que deve fazer a administração pública, de modo geral, tá? Ela deve instaurar aí, né, adotar providências, tá? Medidas informais aí destinadas a apurar previamente, né, a possível ocorrência, né, dessa eventual situação de destituto disciplinar ou penal, né? Estão conferindo aí verossimilhança aos fatos denunciados na... Denúncia apócrifa, na representação apócrifa, tá? Em conferindo essa verossimilhança, correto? Então, na... Realmente confundando aí, colhendo elementos de que o fato narrado na denúncia realmente lhe ocorreu, aí sim, é possível a instauração do... estatal e as peças apócrifas. Quem quiser dar uma olhada melhor nisso, isso está previsto aí na súmula... 611 do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, fala que esse poder, ele decorre da autotutela do Estado. Também o HC 180709 do Supremo Tribunal Federal, a segunda turma que julgou e dispôs nesse sentido, tá? Então, essa questão é questão importante, inclusive, na hora da sua atribuição, tá? Vem aí uma denúncia anônima, você vai querer pedir para instalar inquérito? Não. Tem que ser adotadas as medidas aí para confirmar a verossimilhança das delegações, em sendo confirmadas, instaura-se aí os procedimentos. Correto? Isso vocês, obviamente, vão ver aí melhor com os professores de penal, mas há uma semelhança muito grande entre tanto a perseguição no âmbito administrativo quanto no âmbito penal, por isso que adota-se aí a questão da... esse mesmo entendimento, que é necessário a instalação de um procedimento prévio, vamos assim dizer, tá bom? Então, passando aqui aos nossos meios de impugnação, já na reta final da nossa aula, há três espécies de impugnação administrativa. Pedidos de reconsideração, recurso e revisão. As duas primeiras, pessoal, elas devem ser apresentadas no prazo de 30 dias aí no âmbito do PAD, cabendo o julgamento da primeira, a mesma autoridade que proferia a decisão, e a segunda, a autoridade superior à aquela. Então, o pedido de revisão é a mesma, a reconsideração é a mesma autoridade, e o recurso é a autoridade superior. Ambos, ambos, tanto o recurso quanto o pedido de recuração, eles interrompem a prescrição e podem decorrer de situação mais gravosa ao recorrente. Isso está previsto no artigo 64 da nossa lei 9784. Aqui nós voltamos à lei de processo administrativo, que é a 9784. No âmbito dos procedimentos administrativos, o recurso ele tramitará por, no máximo, três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa, no artigo 57 da nossa lei. E o prazo para se interrompem a reposição é de dez dias, não possuindo efeito suspensivo. Então, é importante, pessoal, saber essa distinção entre o prazo para apresentar o recurso no processo administrativo como tal e o prazo no recurso no âmbito do PAD. Então, um é dez, outro é 30 dias. Tá? Para finalizar, pessoal, o acesso ao membro do MPF, as informações inseridas em procedimentos administrativos disciplinares conduzidos pela OAB, depende de autorização judicial. Então, você está lá com um procedimento na tua mão, às vezes um procedimento criminal, vamos supor, e você quer ter acesso a um PAD, a um procedimento disciplinar que ocorreu no âmbito da OAB contra um advogado. Você precisa de autorização judicial. Correto? Isso é importante. Sendo nula, esse não era a prova obtida. E a execução da medida, quando ocorre? Tá? Então, vamos aí, o cumprimento da pena, né, que é tão discutido no âmbito penal. Pessoal, também, segundo entendimento aí, claro, dominante, a execução da pena imposta no PAD, ela, ao servidor público, ela pode ser imediata, tá? Não sendo necessária. Então, o trânsito em julgado, e isso decorre, basicamente, da autoexecutoridade do ato administrativo. E, como a gente viu também, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo. Então, por conta disso, é possível aí uma execução imediata. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês, relacionados aos processos administrativos como um todo. Como eu falei para vocês, nós teremos uma aula de questões. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecê-los aí. E vamos seguir nosso curso. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço. Obrigado.